Espaços que reúnem cultura, esporte, qualificação para o mercado de trabalho e inclusão digital. São as praças dos esportes da cultura que vão ser construídas em todo o país. E os envolvidos com o planejamento e a instalação das 350 praças estão em Brasília. A repórter Mara Knup tem ao vivo as informações. Mara, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É sim, estão em Brasília para o Seminário Internacional em Gestão de Equipamentos Públicos. E aqui do meu lado eu estou com o diretor de infraestrutura cultural do Ministério da Cultura, Germano Andrade Ladeira, que vai falar para a gente sobre um programa importante, que é o programa Praça dos Esportes e da Cultura, que faz parte do PAC-2. O que é esse programa? Boa noite, boa noite a todos. O programa Praça dos Esportes e da Cultura é um programa, como você disse, que integra o programa de aceleração do crescimento no eixo comunidade cidadã. Ele é um programa direcionado a municípios com mais de 50 mil habitantes, municípios que apresentam, dentro da sua conformação urbana, áreas de grande vulnerabilidade social. Então, o programa busca justamente a instalação nessas áreas, que são desprovidas de equipamentos, de espaços que possam ser utilizados, usufruídos pela população local, para crescimento, para capacitação, para aprendizagem. Espaços esses que somente são mais localizados nos centros das cidades. Agora, é um programa importante porque não só planeja, pensa a construção da praça, mas também o que vai ser feito nela. Por que a participação da comunidade é importante? Bem, antes eu preciso só ressaltar com todos que o programa é um programa resultante de cinco ministérios, do planejamento de cinco ministérios. O Ministério da Cultura, ele coordena o programa, mas temos ainda o Ministério dos Esportes, do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Justiça, que compõe, então, todos os elementos que constituem a praça. Ao contrário do que muitos possam pensar, a praça, na verdade, ela não é a tradicional pracinha do Coreto, a pracinha do Chafariz. Ela é uma praça institucional, é a terminologia que a gente tem utilizado. E dentro desse espaço, então, você consegue conformar esses equipamentos. A participação da população é muito importante nesse processo porque, ao contrário de muitas obras que você inaugura e entrega, a gente quer preparar a população para a gestão desse espaço após a inauguração. Então, daí vem a importância de preparar a comunidade e os gestores públicos no que se fazer depois de cortar da fita e de inaugurada. E aí foi feito todo um planejamento no intuito de capacitar essa população e deixar a praça, depois de inaugurada, já em condições de ser desenvolvida as ações ali dentro. Agora, são quantas praças em todo o país? E esses locais já foram determinados? Então, o programa trabalha com uma meta física de 800 praças. São três tipologias que nós trabalhamos, a praça de 700, de 3 mil e de 7 mil metros quadrados. E no primeiro processo seletivo, das 401 propostas selecionadas, 359 propostas já são contratos de repasse assinados. Então, nós temos hoje já o nosso horizonte, aconteceram desistências, processos de municípios que desistiram durante o processo de assinatura do contrato e hoje nós temos 359 operações já assinadas.